O Brasil tem uma das maiores frotas de veículos do mundo, mais de 120 milhões em circulação no ano passado. Sob essa frota de carros, caminhões, motos, ônibus, incide o IPVA, o imposto cobrado todos os anos com base no valor venal do veículo. A alíquota varia de estado para estado. São Paulo tem a maior alíquota de IPVA do país, ao lado de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Esses três estados cobram 4% de imposto sobre o valor venal de carros de passeio, que é a maioria em circulação. Em todo o país, essas alíquotas variam de 1 a 4%. Os mais baixos valores estão no Acre e Tocantins, 2%. A alíquota é determinada em lei, pela Assembleia Legislativa, e o desconto é determinado pela administração da Secretaria da Fazenda. E ainda o estado do Piauí é o estado que aplica 15%, o percentual, acho que o mais alto do país. Cada estado adota uma forma diferente de pagamento do imposto. Em São Paulo, o parcelamento pode ser feito em até 5 vezes, com 3% de desconto no pagamento à vista. No Rio de Janeiro, 3 parcelas e também desconto de 3%. No Maranhão, cota única, 10% de desconto ou 3 parcelas. O Piauí tem uma das menores alíquotas de IPVA do país. Aqui, carros de passeio pagam 3% do valor venal do veículo. Veículos utilitários de até 150 mil reais, 2,5%, e motocicletas, apenas 2%. No ano passado, o governo conseguiu arrecadar só de IPVA, 420 milhões de reais. Esse dinheiro é destinado para a conta única do estado e é utilizado para o pagamento das despesas mensais. No Piauí, termina nesta quarta-feira o prazo para o pagamento da cota única do IPVA, com desconto de 15%. O prazo também termina para quem optar pelo pagamento parcelado. A segunda e a terceira cota do IPVA vencem em 29 de fevereiro e 28 de março. A partir de amanhã, o desconto para pagamento em cota única já será de apenas 10% e a primeira cota já vai estar sujeita à incidência de juros e multas. A expectativa é que esse ano seja arrecadado cerca de 450 milhões ao longo do ano. Metade dos contribuintes já fizeram pagamento, cerca de 200 milhões já foi pago, já foi arrecadado. Está dentro da expectativa.